Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Hoje vocês vão aprender a fazer uma coxinha aqui super diferente, com uma massa espetacular, gente. Um recheio super diferente, um recheio maravilhoso, mas pensa num recheio gostoso, super diferente, vocês vão gostar demais, que eu tenho certeza. Então vamos perder tempo não e vamos à receita, vamos lá. Bem pessoal, vamos dar início aqui na nossa receita, né. A gente vai precisar aqui primeiramente de um lixificador, né, para a gente bater aqui as batatas. A gente vai usar aqui 250 gramas de batatas. Essa batata a gente já está cozida, né, eu já cozinhei e descasquei. Batata inglesa, batata comum, né, vamos colocar aqui no lixificador. E vamos adicionar aqui 300 ml de água. E vamos bater, né, vamos bater até ficar bem fininho mesmo, para não ficar aí pedacinhos. Bem, já bem batido aqui. Vamos preparar aqui a panela, né. Temos aqui uma panela, uma panela maior, né, que você vai precisar aí. E vou adicionar aqui 40 ml de óleo. Exatamente 40 ml. Então, cuidado com essa medida que... Se você colocar muito óleo, sua massa vai ficar rachando depois. E se colocar pouco óleo, sua massa vai ficar pregando. E vamos adicionar aqui açafrão, né, nosso conhecido açafrão aí. Vamos colocar aqui um pouquinho. Você vai colocar aí mais ou menos meia colher de sopa de açafrão. O açafrão é bem forte, né, a gente não pode colocar muito. E vamos adicionar aqui um caldo de galinha. Um tabletzinho de caldo de galinha. E vamos dar uma pequena refogada aqui nesse açafrão. Um caldo de galinha para ele desmanchar bem aqui. É só uma pequena refogadinha mesmo, refogadinha. Não precisa de fritar, não. Só para ele não ficar de carocinho aí. E já está ótimo. Vamos pegar aqui nossa mistura, né, de água com batata. Que formou um creme, né. Vou despejar para vocês verem devagarinho, ó. Olha o creme grosso que fica. Vamos adicionar aqui 300 ml de leite. Para quem tem alergia com leite ou não gosta, né, de leite ou não quer por leite, né, enfim. Se não quiser pode colocar só água, viu, gente. Mas o leite dá uma qualidade maravilhosa na massa. Vamos misturar bem aqui. Vamos temperar com sal. Vamos pôr aqui um pouquinho de sal. Sal é a gosto, a gente coloca, mistura, experimenta, né, se está bom de sal. Se não tiver, põe mais um pouquinho. Vou misturar aqui e vamos aguardar ferver, né. Tem que levantar fervura. A nossa mistura já está fervendo, né. Um creme aqui, né. Porque fica bonito, né, bem cremoso. Vamos adicionar então farinha de trigo, né. Farinha de trigo comum aí. Vamos despejando aos poucos. Nunca coloque aí muito de uma vez, para não passar da conta aí, né. Vamos adicionando. E misturando até dar o ponto, né. A gente deixa a massa bem firme, bem durinha. O salgado ficar sequinho, ficar crocante. Não deve deixar a massa mole. Então, se o salgado vai murchar depois de algum tempo que você fritar, ele vai ficar murcho. Então, tem que deixar a massa bem firme. Eu vou misturando, colocando aqui, misturando e cozinhando. Depois eu vou falar para vocês aí a quantidade de farinha de trigo que eu usei. Aqui eu creio que já está bom. Vai só cozinhar agora. Vamos mexer aqui. Até ficar bem cozidinho. A nossa massa já está bem cozidinha, né. Cozei aqui mais ou menos aí por uns 5 minutos ou mais, um pouquinho. Aqui já está ótimo. Vamos desligar aqui o fogão. E vamos tirar a massa aqui. Vamos colocá-la aqui na bancada. Lembrando aí que eu usei 600 gramas de farinha de trigo. Vamos esparramar a massa aqui para ajudar aqui para esfriar mais rápido, né. Veja que massa bonita. Vamos aguardar esfriar. A nossa massa já esfriou aqui um pouco, né. Então, vamos sovar, né. Vamos sovar bem para ela ficar bem lisinha, ficar uma massa bem homogênea, né. Pode ir sovando devagarzinho. Se tiver dificuldade aí para sovar, pode repartir a massa ao meio, né. E reparte massa de duas vezes que fica mais fácil. Vai facilitar aí para você. Então, vamos sovar pelo menos para uns 3 minutinhos aqui. E terminando de sovar aqui. Veja quanta massa fica lisinha, bonita, né. Então, vamos começar aqui já a fazer. Você vai decidir aí o tamanho que você quer fazer. Pode fazer de qualquer tamanho, né. Vou fazer aqui tamanho grande. Vamos tirar uma porção e dar uma pequena amassadinha nela aqui, uma lisadinha. E vamos fazer a cavidade, né. Fazer aqui o copinho com o dedo, ó. Vai rodando aí. E vai afinando a massa e fazendo aí a cavidade, né. A gente não pode deixar grosso, deixar mais fininho, né. Para o salgado não ficar aí maçudo. Tem que ter um meio termo, né. Se você deixar fino demais também, o seu salgado vai estourar depois, vai rasgar, né. Vou deixar aqui mais ou menos aí uns 4 milímetros de espessura. Vou mostrar aí para você. A espessura aqui está ótima, né. Então, é super simples. Sempre que você for tirar uma porção assim, você dá uma amassadinha, dá uma sovadinha nela para não ficar cachado. Bem simples. Pode fazer pequenininha, né. Para festas. Pode fazer média. Pode fazer grande, igual eu estou fazendo aqui. Tanto faz o tamanho. Vai ficar ótimo, né. É bem fácil de fazer, bem simples. Para você que nunca fez, pode até ter uma dificuldadezinha aí na primeira. Na segunda você já vai fazer. Vai ficar bom. Na terceira você já vai ficar recraque aí, porque é muito fácil. mais um pronto. Eu vou fazer aqui de todos para a gente continuar. Já terminado aqui de fazer os copinhos, vamos preparar aqui o recheio. O recheio é super simples, é só misturar os ingredientes. Eu tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela, mussarela, queijo mussarela raladinho, né. Vamos colocar aqui na tigela. Tenho aqui 100 gramas de apresentado, apresentado picadinho. E temos aqui ervilha, né. São 80 gramas, né, de ervilha. E menos de meia lata, né. Vamos escorrer aqui o caldinho. Já está ótimo. E tenho aqui a mesma quantidade de azeitonas pretas, gente. São 80 gramas de azeitonas pretas. Se você não tiver azeitona preta aí, você pode usar a azeitona verde. Aqui eu vou fazer a receita original, né, com as azeitonas pretas. Mas se você não tiver, pode colocar a azeitona verde também. E tenho aqui meia cebola picadinha. Vou dar um tempero especial aqui no nosso recheio. E temos aqui ovos cozidos. São dois ovos cozidos e picadinho. Ah, mas esse recheio vai ficar uma delícia, né, gente. E vamos colocar um pouquinho de orégano. Orégano aí vocês colocam a gosto, né. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Mas se você não gostar também, não precisa colocar. E vou colocar um pouquinho de sal pra temperar. Bem pouquinho aqui. E vamos misturar. Misturar bem aqui. Ah, mas olha o quanto fica bonito, gente. Que recheio maravilhoso. Já bem misturado. Vamos rechear, né. Vamos com a colher aqui. Vamos encher aqui. E como eu sempre falo, gente. Salgado mal recheado, ninguém merece, né. Vamos colocar recheio. Vamos apertar. Pra caber bastante, né. Fica um salgado aí bem recheado. Vamos colocar aqui. Eu vou encher todos. Eu gosto de colocar e apertando mesmo. Pra caber bastante. Tão ruim, né. Se for comer um salgado, um salgado bonito aí. Você morde no salgado, não tem nada dentro. Aí é uma tristeza. Vamos rechear bem. Eu vou rechear todos aqui. Pra gente dar aqui continuidade na nossa receita. Terminando aqui de rechear. Apertando aqui bem mesmo. Vamos então fechar, né. Fechar é super simples. Junta aqui as pontas. Aperta bem o recheio pra não sair. Junta aqui as pontas, ó. Com cuidado. Vamos rodando aqui na mão. E sempre tira a pontinha. Essas pontinhas depois a gente junta e faz um outro salgado com elas. Mesmo que fique pequeno. Pra gente não desperdiçar. Aqui ficou um pequeno buraquinho. A gente pega aqui um pedacinho da massa. Pra você não perder aí o seu salgado. Faz um remendinho aqui. Depois que isso aqui empanar tudo, nem vê. Aqui tem duas formas de você deixar a sua coxinha. Você pode deixar ela comprida. Dessa forma aqui. Ou então você pode apertar a parte de baixo aqui. E fazer ela mais arredondada. Pra você colocar na estufa e ela ficar em pézinha assim, ó. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu acho essa forma aqui melhor pra quem vai colocar aí na estufa, né. Que ela vai parar aí em pézinhas. Em pézinha. Mas tem das duas formas, né. Você pode escolher aí. A gente encontra aí nas lanchonetes. De todo jeito. Que dessa forma aqui ela vai ficar deitada lá na santina. Ela não vai parar em pé. Você coloca e ela vai cair. Vai ficar mais arredondada. Então, só apertar aqui. Aperta e faz ela mais baixinha, né. Aí ela vai ficar em pézinha lá na estufa. Vamos fechar aqui todas. E terminado de fechar as roxinhas. Sobrou aqui as pontinhas, né. Que eu tirei de cada salgado. Vamos fazer aqui pra não desperdiçar, né. A gente vai fazer aqui. Vai ficar menor. Mas a gente não desperdiça aí a massa. A gente vai aproveitar tudo, né. Vamos pegar aqui o recheio. E vamos fazer. Vai ficar aqui uma coxinha média, né. Tá ótimo. E veja quanto fica bonitinha. Vamos preparar então pra gente empanar. Bem, já terminadas as coxinhas. Vamos empanar. Eu tenho aqui água, né. Água pura. Não tem nada misturado dessa água. Apenas água. E temos aqui a farinha de rosca, né. Farinha de rosca industrializada, né. Você pode usar aí qualquer farinha de rosca. Qualquer marca, né. Pra você tá empanando aí. A farinha que você tiver aí na sua casa. Bom, vamos mergulhar aqui na água. Vamos escorrer aqui o excesso. E passar na farinha. Não tem segredo nenhum. Super simples essa parte aqui. Vamos colocar aqui na bandeja. Eu vou empanar todos aqui. Pra gente fritar, né. Vou mostrar a maneira correta pra vocês de fritar. Vamos falar aí sobre o congelamento. E vou dar dicas também de preços pra vocês, né. Pra você tá vendendo aí. Pra você ter seu lucro, né. Vamos lá. Pessoal, nossas coxinhas já estão empanadas, né. Veja o quanto fica bonitas, né. Pra quem quer conservar, né. Deixar aí pra um dia, pro outro na geladeira. Quer fazer hoje, deixar pra fritar de manhã cedo. Fica ótimo. Pode deixar dentro da geladeira. Agora, se você precisar de congelar pra deixar mais dias, aí você vai precisar de tirar o ovo da receita, né. Não fica bom o ovo congelado. Você pode fazer, pode congelar aí até por 30 dias, mas sem o ovo. Não coloque o ovo. Então vamos fritar, né. A gordura já está quente. Aqui nosso óleo. Vamos colocar aqui de duas. Gente, não frite em óleo muito quente, né. Mais brando. Veja que o meu óleo aqui não está muito quente. Dá pra vocês verem pela forma que está fritando, né. Então, óleo mais brando aí pra esquentar por dentro, né. Não ficar frio por dentro, que é uma coxinha grande. Então, vamos um óleo aí mais moderado. Vai demorar um pouquinho mais pra fritar, justamente pra ficar bem quentinho por dentro, né. Então, vamos aguardar aqui. E aí nossos salgados já estão fritando aqui a cerca aí de 5 minutos. Vamos tirar, né. Vamos escorrer bem aqui. Tá fritinho, né. Bonito. Esse salgado não encharca de jeito nenhum, né. Super sequinho. O bom é que a gente colocar ela achatadinha, que ela fica em pézinha, né. Então, fica bonita, né. Então, vamos fritar aqui todas pra me mostrar aí o resultado final pra vocês. Bem, pessoal. Nossas coxinhas já estão fritas, né. Veja que salgado bonito, né. Que coxinha bonita. Super sequinha. Não encharca de jeito nenhum. Salgado aí maravilhoso. Pra vocês venderem aí. Galdinheiro, né. Quem não precisa, né. De complementar a renda. Isso aqui é muito bom. É pra você vender, né. Faça aí. Tira foto. Anuncie aí nas redes sociais. Você vai vender com facilidade. Pois é. Uma delícia essa coxinha. Uma delícia. Gente, a sugestão de preço que eu dou pra vocês aqui. Uma coxinha dessa é uma coxinha grande, né. Você deve vender aí no mínimo por 8 reais. Não pode vender por menos de 8. Você pode até vender por mais. Mas por menos de 8 não. Porque essa aqui é uma grande, né. Você quer vender mais barato? Faz menor. Essa aqui, né. Essa aqui dá praticamente a metade, né. Pode vender essa aqui por 3, 4 reais. Ou então pode fazer maiorzinho, um pouquinho. Vender de 6 reais. Então você decide aí o tamanho e o preço, né. Do seu salgado aí. Então vamos aquela hora, né. Aquela hora que eu tanto gosto, né. Que tô aqui babando de vontade de comer essa coxinha aqui. Essa coxinha é muito boa. Muito gostosa, gente. Mas pensa numa coxinha gostosa. Então vamos lá. Vamos experimentar. Vamos parar de falação aqui. Vamos experimentar. Gente, mas é uma delícia. Uma verdadeira delícia. Que massa maravilhosa, gente. O que que é isso? E a pimentinha tá aqui que eu não tô esquecendo não, gente. Eu quero abrir o espaço aqui pra tacar pimenta aqui. E tacar pimenta é sem dó, gente. Olha aí. Olha que beleza. Então vamos experimentar de novo. Não tacar é muita mesmo. Porque a pimenta é pouco, gente. É muita mesmo. Gente. Que que é isso? Agora ficou 10 vezes mais saborosa. É muito gostosa. É muito gostosa essa coxinha. Isso aqui a gente vai vender aí na sua lanchonete igual água. É muito gostosa. Essa massa é uma delícia. A massa super sequinha. Mas esse recheio, gente. Hum. Hum. Mas é muito bom. Muito bom ali pra vocês venderem e ganhar seu dinheiro aí. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou. Não se esqueça do joinha. Não vai embora sem joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou tacar mais pimenta aqui. Eu vou comer tudo. Hum. Hum.